Boa tarde, tudo bom? Vanessa? Boa tarde, Roberto. Roberto Veracruz. Roberto Veracruz. Vocês viram aqui, enfim, a gente chamou essa fala de... Como é que está mesmo lá? O que eu preciso para ser escritor? O que fazer para se tornar um escritor? E era uma espécie de pegadinha, porque a gente quer saber de vocês, o que é preciso para se tornar um escritor? Estou brincando. A Vanessa Ferrari dá aula no Instituto Veracruz, na pós-graduação, já há alguns anos. Não é, Vanessa? Eu também dou aula lá, sou também coordenador do curso de pós-graduação Formação de Escritores e da nova graduação, que a gente está abrindo agora, que é uma graduação em escrita criativa, a primeira de São Paulo, uma das poucas no Brasil ainda. Só tem no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Então essa vai ser a primeira em São Paulo. Então a ideia aqui é a gente discutir um pouco do que se trata isso. Estudar a escrita criativa para quê? E como isso está relacionado ou não com a ideia de se tornar um escritor ou uma escritora. A Vanessa tem, além de ser professora e escritora, ela é autora de um livro chamado O Lugar da Palavra, ou Das Palavras... Das Palavras. Das Palavras, que foi lançado tem dois anos. Um ano. Pela editora Moinhos, que está aqui na feira também. E é um livro baseado na tese de mestrado, que ela defendeu na USP, na Fefeleche, e que também tem a ver com uma experiência editorial da Vanessa, de muitos anos, trabalhando como editora na Companhia das Letras, principalmente recebendo originais. e aqueles originais que a gente chama de não solicitados, ou seja, os originais que a gente escreve em casa e põe lá no e-mail ou põe no correio e manda para a editora e fica torcendo o dedo para ver se o livro vai ser publicado ou não. A Vanessa tinha ou teve, durante alguns anos, essa incumbência de receber e analisar, ler esses originais. e, a partir um pouco dessa inquietação de ver tantos livros que tinham um probleminha aqui e um probleminha ali, que facilmente poderiam ser melhorados, mas que os autores que fizeram trabalho em casa sozinhos, provavelmente, não tinham acesso a um debate, a uma troca, a possibilidade de estudo, acabavam não conseguindo fazer isso nas suas obras e as obras não eram publicadas. E, a partir disso, a Vanessa foi estudar. Então, acho que a gente tem aqui um conjunto interessante de experiências para a gente conversar sobre isso. Também queremos ouvir vocês, evidentemente. Porque eu, sempre que ser escritor, desde, sei lá, 12 anos, 11 anos, eu me lembro que o meu avô tinha uns livrinhos em casa que ensinavam a escrever e eu ficava meio fascinado com aquilo. Mas como assim? Como que alguém ensina a escrever? E eu passei a minha vida inteira correndo atrás disso. Aí fui fazer jornalismo, porque, na minha época, não tinha curso de escrita criativa. Fui fazer jornalismo e letras junto. E descobri que, na faculdade de letras e na faculdade de jornalismo, a gente não vai aprender a escrever. A gente vai aprender outras coisas que são importantes, mas não aprender a escrever. E aí saí, fui para o jornal, fiquei 10 anos no jornal. Chegou uma hora e falei, bom, chega, vou atrás do que eu sempre quis. E aí fui fazer um mestrado em escrita criativa, e que, na época, não tinha no Brasil, em lugar nenhum. Então, tive que fazer fora. E aí, quando voltei, comecei a dar aula no Instituto Veracruz, pensando, então, a partir da minha experiência lá, de ter ficado tantos anos tentando me tornar um escritor, voltar... E eu lembro de, enquanto fazia o mestrado, eu ficava pensando, essa experiência está sendo tão importante que eu me dei como obrigação compartilhar isso com outras pessoas no Brasil que também, eventualmente, queriam se tornar escritoras e não tinham como, não encontravam um caminho. Então, esse é o meu percurso. Aí fui parar no Veracruz e lá, felizmente, nos últimos 14 anos, a gente tem conseguido ajudar bastante gente a se tornar escritora. Agora, a gente quer antecipar isso, não só na pós-graduação, mas antecipar isso para um curso de graduação. Então, vou passar a palavra para a Vanessa, que eu já estou falando demais. Esqueci de falar que o autor de Segunda Morte... Claro, não ia falar isso. Saí o romance. Saiu faz o quê também? Saiu no começo do ano passado. É, então faz pouquíssimo tempo, romancista. Então, além do currículo, ainda tem um romance que acabou de sair. Bom, eu... Boa tarde. Esse é um tema que eu adoro. Eu acho que eu devo seguir até o resto da minha vida falando sobre isso. E queria saber um pouco vocês... Quem escreve? Quem está escrevendo? Quem já escreveu? Romance? Conto? Conto? Crônica? Autoficção? Tem alguém de autoficção aqui? Não? Autoficção? Bom, eu acho que o Roberto comentou do meu livro, e o meu livro é a minha vingança pessoal, que tem a ver com a vontade de ir lá na Companhia das Letras, como editora, ter conseguido descobrir mais autores, que é uma das coisas mais legais. Embora todo mundo fale mal de editor, a gente pode também começar a falar mal de editor aqui, mas tem uma coisa que o editor gosta para caramba, é descobrir novos talentos. E eu descobri algumas, poucos, poucos autores e autoras, e eu queria ter descoberto muito mais. Então, eu acho que o livro tem a ver com essa tentativa de limpar um pouco o começo de conversa ali para quem está escrevendo, porque vocês podem estar se perguntando, mas por que eu preciso fazer um curso de escrita, se, afinal, somos todos alfabetizados? Teoricamente, temos a ferramenta e somos proficientes na língua. Falamos, escutamos ou entendemos perfeitamente e escrevemos. Então, teoricamente, todo mundo tem um potencial já constituído para começar a escrever. E aí, eu acho que isso também tem a ver com parte do nosso repertório escolar, que, claro, ele tem uma função, ele serve para muitas coisas, mas, quando a gente termina o ensino médio e vai para a faculdade também, vai para a faculdade de letras, você não faz textos, aprimoração de texto. Vai para o jornalismo, ou você já tem um bom texto ou você não tem. Então, eu acho que é quase um milagre a gente ter tido escritores que, por conta própria, fazem parte da nossa literatura nacional. E o curso do Vera, assim como o curso que o Roberto fez lá fora, na Colúmbia, quer dizer, lá fora eles já estão... Isso já é história antiga. Aqui a gente está ainda abrindo os caminhos e eu acho que o Vera já está com bastante potencial, já formou muitos autores que estão aí, que vocês gostam e tal. Então, eu acho que a pergunta mais importante, vou começar pela mais importante, que é por que eu vou fazer um curso se eu já sou alfabetizado, se eu domino perfeitamente a língua. Então, essa passagem... Porque, quando você pensa em escrita literária, não basta só ser alfabetizado, porque a alfabetização faz de nós brasileiros profissionais da comunicação. Então, eu quero escrever uma mensagem, um e-mail, eu ponho lá a mensagem que eu quero. Eu quero me comunicar com vocês, eu estou aqui falando com vocês. Se vocês fizerem perguntas, eu vou ouvir perfeitamente. Mas os critérios literários, a escola ensina, o que é uma grande de uma revolução que eu acho que a gente precisa fazer. Porque, ao terminar o ensino médio e ir para faculdades que, teoricamente, olham para o texto com mais... O texto é a principal massa da graduação, a gente também ficamos todos sozinhos, pensando, eu vou escrever um livro, você escreve, eu vou contar a história da chegada da minha família que veio de um determinado estado, veio para São Paulo e tal. Não, eu vou contar um conto, vou fazer um conto, um conto de um cachorro que, todo dia, às cinco da manhã, em ponto, ele abre o portão e tal. Eu falei, não, vou fazer uma autoficção, porque eu acho que a história tem uma parte da história da minha vida que eu acho que vale a pena ser contada. A gente põe no papel, e todo mundo é capaz de pôr no papel essas histórias, mas, quando a gente pensa na questão literária, os critérios literários não são dados, e isso é uma grande sacanagem histórica, e a gente precisa muito mudar isso. Os critérios literários não são dados na nossa vida escolar. O que eu estou falando? Se eu quero me comunicar, se eu quero escrever uma frase, por exemplo, por que eu vou usar retornar ao invés de voltar? Teórica, se vocês forem no AIS, retornar vai dar, voltar, se forem voltar no AIS, vai dar, retornar, vai dar o sinônimo, mas não é função, os dicionários não ajudam a gente a escolher qual é a melhor palavra para aquele contexto. E isso não está dado. Então, esse, por exemplo, é um critério literário. Se eu escolher voltar ou retornar, é a mesma coisa. Sim? Não. Se for literariamente, não é. Porque qual é a voz desse narrador? É uma narrativa mais formal ou mais informal? Em que contexto? É um diálogo? Se eu ponho na voz do meu personagem um diálogo em que se passa entre dois amigos que têm 20 anos e um fala para o outro vamos retornar para casa, meu livro caiu. Eu derrubei meu livro com uma única frase, com um único verbo que eu escolhi errado. E por que talvez eu tenha escolhido o verbo retornar? Porque, com medo de parecer despreparada para o ofício da escrita, os estudiosos chamam isso de hipercorreção. Você vai lá e sobe um tom. Só que subir um tom não qualifica o texto literário. Subir o tom só significa que você subiu o tom. E fica evidente que a palavra escolhida não é a melhor palavra para aquele contexto. Então, tem esse critério. concisão. Por exemplo, estou falando aqui, posso gaguejar, falo uma frase e penso, não, não foi isso exatamente que eu quis dizer. Eu volto. Aí falo de novo. Por exemplo, isso aqui não pode no texto literário. Mas na fala pode. Então, tem muitos critérios. Precisão, concisão, verossimilhança. A estrutura do romance, que acho que o Roberto pode falar com bastante propriedade. do que é composto o romance? Quando a gente pensa em criar uma história, a primeira coisa que a gente pensa é eu tenho um personagem, eu tenho o tempo histórico. Vai se passar agora, em 2024, aqui na feira. Os meus personagens coadjuvantes serão duas ou três pessoas que eu já tenho mapeados. Então, você fala, pronto, eu já tenho a história. E aí você põe no papel. Só que o que conta para esses profissionais da língua é que a história obviamente é importante, pensar nos personagens é importante, no tempo histórico é importante, mas o que fisga esse editor que vai ler o livro de vocês é se ele bate o olho no primeiro parágrafo e fala, olha só como é que a Vanessa está contando aqui uma história banal da feira. O que eu fiz? Trabalhei para caramba aquele parágrafo e o parágrafo seguinte e mexi e botei para cá e tirei e deixei mais conciso e estava prolixo, eu resolvi, ficou claro. Então, esses critérios são dados em cursos como o de graduação e de pós-graduação do Vera. Então, acho que você podia falar um pouquinho aí. Oi. Eu acho que você falou uma coisa interessante e me fez lembrar que todos nós tivemos aula de redação na escola. Acho que para todo mundo era o mesmo, era chamada assim, redação, aula de redação. E todo o empenho do ensino formal e ensino básico no Brasil em torno da escrita se dá nas aulas de redação. Nos Estados Unidos e na Inglaterra eles resolveram isso há muitos anos porque a Vanessa estava falando os primeiros cursos de escrita nos Estados Unidos são dos anos 30, 1930. Então, eles já têm quase 100 anos tentando fazer isso ir para frente e com muita pesquisa e estudo em torno do que dá para fazer e o que não dá para fazer com crianças, com jovens e com adultos com relação à escrita criativa. Então, por exemplo, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos a aula de redação deles eles chamam de composition, como se fosse composição mesmo, que tem essa finalidade que todo mundo precisa saber e é fundamental e aqui o Ministério da Educação faz com que todas as escolas cumpram esses critérios com muito rigor que você precisa ensinar os alunos a se comunicar. Então eles precisam aprender o que é escrever um e-mail, o que é escrever um relatório, o que é fazer um resumo, o que é fazer uma resenha. Tudo isso é fundamental. E eles dividiram, então, a parte da escrita literária que eles chamam de escrita criativa ou criação literária. E eles conseguiram, então, antecipar esse processo para as escolas. Então, hoje, nos Estados Unidos e na Inglaterra você tem crianças que estão sendo alfabetizadas com cinco, seis anos, que têm as aulas de composition, mas também têm as aulas de creative writing. e eles fazem as duas coisas. Como é que você vai fazer a aula de escrita criativa com crianças que estão sendo alfabetizadas? É incrível. E a gente está discutindo aqui a criação da primeira graduação. Não estamos falando ainda da alfabetização. A gente está tentando antecipar para a graduação. Eu gosto de pensar no seguinte. A escola trabalha com modelos. Modelos de gênero e modelos de discurso. Porque é assim que a gente consegue fazer com que todos os alunos tenham uma base comum e possam, portanto, se comunicar na vida adulta e para o resto da vida. Na escrita criativa, a gente tem que inverter esses modelos. Ou seja, quem tem que estabelecer o que é a escrita literária somos nós. São os próprios alunos. E como é que eu faço, então, para, numa turma de graduação, construir um entendimento que seja comum, ou seja, que todo mundo possa conversar e debater e trocar experiências, mas a fim de que cada um construa para si mesmo um critério de o que é literário. Ou seja, como é que eu consigo fazer com que cada aluno chegue ao final desse processo, que pode durar dois anos ou pode durar 20 anos, depende de cada um, dizendo assim, isso, para mim, é o que eu queria escrever. Ou seja, eu me considero plenamente um autor ou uma autora, independente disso, vender ou não vender, porque eu sei o que estou fazendo, eu sei como eu cheguei aqui. Então, essa noção de autoria que só se dá se você estudar muito, se você conhecer o que os outros estão fazendo, se você puder trocar, se você puder debater, mostrar o seu texto, ter o retorno dos outros, ir calibrando o que eu estou fazendo e o que está chegando, quais são os estranhamentos que eu provoco com esse texto, quais são os deslumbramentos que eu provoco. e isso só se dá de maneira plena se eu tenho um ambiente de troca e um ambiente de troca intelectual e literário. Óbvio, a gente pode dizer, bom, mas eu não preciso de uma faculdade para fazer isso. Absolutamente, porque a gente sabe que nos últimos 500 anos no Brasil não houve faculdade e tem muitos escritores que a gente gosta que estão aí. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram isso com muitíssimo sacrifício e encontrando, com sorte, os seus pares, os seus amigos, os seus grupos com quem eles podiam travar esse tipo de debate. Mas, veja, por que tem tão pouca gente participando deste mundo no Brasil hoje? Porque é quase como se fosse um grupinho muito fechado. Então, para eu poder estar ali na tenda dos autores, ali no palco da praça, é um esforço enorme. muita gente vai desistindo do caminho, porque são muitos os desafios. O que a gente quer tentar fazer e vem fazendo no Vera é democratizar um pouco isso. Tem uma fala de um escritor antigo, inglês, em que ele estava escrevendo o livro e foi pedir uma ajuda para um rico que ele conhecia, que ele falou que precisa de dinheiro porque não vai conseguir terminar esse livro. E o sujeito falou que não queria saber. quando ele finalmente escreveu o livro, publicou o livro dois anos depois, esse sujeito foi o primeiro a sair elogiando o livro. E respondeu, olha, agora é tarde demais. E a frase é assim, não é um mecenas, aquele que fica observando de longe a pessoa lutando contra as ondas para não se afogar, e aí depois, quando a pessoa chega a sã e salva na praia, ele vai lá e parabeniza a pessoa. Então o que a gente está fazendo é um pouco isso. Não vou ficar vendo todo mundo se afogando no mar, tentando ser escritor e não vou fazer nada. E quando a pessoa finalmente chegar na praia, eu vou falar assim, então vem cá, vem cá que você vai agora, todo mundo vai ler o que você fez, já botia para você. Vem aqui e falar. O que ele fala, não, vamos tentar chamar todo mundo para essa conversa e construir não uma ideia de autoria, mas muitas ideias de autoria. E aí eu acho que isso tem a ver um pouco também com o que a Vanessa estava falando, que é qual é o material que é o material mais importante da obra literária de cada um, que é pessoal, sempre parte das minhas experiências, da minha formação, de onde eu cresci, do idioma que eu falo, o idioma que eu falo em casa, o idioma da minha família, o idioma do meu bairro, que é um pouco diferente, às vezes é muito diferente do idioma que a gente aprende na escola, que a gente é ensinado para essas ferramentas de comunicação. Então, como que eu também me aproprio de maneira autoral desse idioma? Eu nunca falei retornar na minha casa, então por que eu vou botar retornar no meu texto? Ou por que eu vou fazer inversões de adjetivo e substantivo? Só porque na escola, quando eu li lá aqueles poemas barrocos, eu achei aquilo muito bonito. Por que eu vou fazer isso no meu texto se eu nunca falo dessa maneira? Então, ter esse estranhamento com o texto e tornar o texto, portanto, algo muito pessoal e individual é o que a gente acaba aprendendo num curso de escrita criativa. Seja ele numa pós-graduação, numa graduação e, eventualmente, no futuro, isso também a gente espera que tenha nas escolas com as crianças desde o começo. E acho que também a língua é tão mais bonita do que nos mostraram que, se a gente pensar aqui, a gente tem autores que são superformais, são excelentes. A gente tem, por exemplo, um exemplo recente demais, um autor, um livro que... Um dos livros que eu mais gostei nos últimos tempos que foi o Viap do Giovanni Martins. O que o narrador do Giovanni faz? Ele erra a concordância. Então, o que o nosso professor, a professora de escola, diria? Isso aqui não é literatura. Você errou a concordância. Aí ia botar lá, riscar, riscar. Qual era a nota do Giovanni Martins? 3,5. Só que ele faz um negócio que é muito bonito. Ele é o narrador erudito humano, se é que isso é possível. Ele torna possível, não é? Ele torna possível, porque ele está com o pé na erudição, ele é apaixonado pelo Machado, ficou lendo o Machado lá e ficou tentando descobrir o que ele gostava do Machado, como é que ele fazia aquelas coisas mágicas que o Machado fazia. Só que ele é da Rocinha. Então, o que ele fez? Ele fez uma junção inacreditável entre a experiência dele do morro com sofisticação literária. olha como só o exemplo do Giovanni a coisa se abre de um jeito que a escola não dá conta. Então, essa formalidade que a gente aprende, por exemplo, não está em questão se você erra, se você faz um texto que é perfeito do ponto de vista gramatical. Isso está dado. a gente imagina que errando aqui um pouquinho ali e tudo, você não ganha pontinhos, digamos, acertando a gramática. Você pode ter um texto impecável do ponto de vista gramatical e ele não tem valor literário. Então, voltamos à questão. O que faz, afinal, ter um valor literário? A precisão, a concisão, a verossimilhança, a fluidez, o ritmo, a voz narrativa, a construção dos personagens, como você conduz aquele tema, que potência que tem. Então, aonde estão essas coisas todas? Então, eu acho que tem essa beleza que é maravilhosa e eu acho que pensar a língua desse jeito é pensar a língua que a gente fala, que a gente vive, a gente entende as muitas línguas brasileiras. A gente tem um senso comum dizendo que o Brasil fala uma única língua. Não é verdade. A gente fala muitas línguas, embora a raiz seja... Concordou comigo. Embora a raiz seja o português. Então, a gente tem as línguas indígenas, que não é uma só, são diversas, e a gente percebe as mudanças e a riqueza da língua e da construção se você simplesmente sai daqui e vai para um bairro mais distante. Se você vai para Minas, vai para o sul, vai para o nordeste. Recife fala diferente da Bahia. A gente fala nordeste, que é até uma sacanagem, porque a gente está falando de muitas coisas, muitas vozes ali. Então, o amazonense fala de um jeito. acolher isso é ter essa cabeça literária. Acho que também é um pouco abrir esse entendimento fechado que a escola nos deu e conseguir trazer isso para o texto. Você, por exemplo, pode ter um texto super formal, ela vai ter um texto mais oral. Quer ver um exemplo de literatura que usa a oralidade com bastante eficiência, a Tati Bernardi, que é a cronista da Folha, em que o texto dela é hiperformal. Você lê e parece que ela está falando no seu ouvido. Aí você pensa que ela fez em cinco minutos? Não. Ela teve um trabalho danado. Para parecer natural, daquele jeito, entrar com muita facilidade no nosso entendimento, ela ficou ralando. Então a gente agradece os autores que ralam para deixar para a gente só o prazer da leitura. Agora, no hiperformal até o super formal, a gente tem muitas camadas. Então acho que isso é uma das coisas do entendimento literário, que não está em lugar nenhum. Então, vamos bater cabeça? E dá muita insegurança, porque vou aqui falar o velho chavão de sempre que escrever é solitário e tudo, mas não precisa ser. quando você começa a compartilhar os seus textos e as suas leituras e as dúvidas, você percebe que elas são muito mais comuns do que a gente imagina. Aí você fala, putz, então não sou um sujeito ali que estou fora do script, porque está todo mundo mais inteligente que eu, todo mundo entende mais de gramática do que eu. e não é verdade. Eu acho que essa busca é uma busca... Eu acho que a escrita pode ser coletiva, o trabalho pode ser coletivo, a escrita individual e, claro, a leitura pode ser compartilhada como acontece nas oficinas. Os alunos apresentam os textos, as pessoas comentam, você volta para casa e pensa, nossa, ele falou tal coisa, não, o outro falou tal coisa, você fala, só que isso aqui tem a ver? pensar sobre os comentários das pessoas é pensar na sua produção literária, porque eles vão lá levantando pontinhos, de modo carinhoso, enfim, respeitoso, porque todo mundo se submete em algum momento a essa avaliação da turma. E também olhar para o texto do outro e poder comentar sobre o texto do outro, um esforço que a gente faz você começa falando, olha, eu não sei, eu li o seu texto, tudo, mas eu achei um pouco, tem alguma coisa estranha, aí você fala, espera aí, estranho, vamos, estranho não ajuda o colega, estranho como? É o ritmo? Não está claro? Você não está acreditando no personagem? O que é esse estranho? Então, também o exercício de olhar para o texto alheio e comentar é também fazer um exercício de você interpretar o mais preciso possível o que está sendo lido. Aí você fala, bom, isso serviu para o autor? Certamente, mas serviu muito para essa pessoa que está falando, porque ela teve que fazer um esforço danado para dizer, olha, eu estou falando de precisão, eu estou falando de ver semelhança, eu não estou acreditando no seu personagem e talvez seja porque ele, sei lá, tem 79 anos e foi surfar sozinho. Em Portugal, naquelas ondas lá, sabe aquelas ondas gigantes? Aí você, aí você engajou. Você falou de muita coisa interessante, Vanessa, eu estou tentando agora recuperar todas aqui para ver se eu consigo fazer um aponte. Começando com o que você falou do Giovanni Martins, uma coisa que a gente também fala pouco, mas é muito importante, que é essa relação da construção da autoria, ou seja, de eu ter certeza do que estou fazendo, se dando em relação com uma certa tradição. Então você falou, o Giovanni está lá dialogando com o Machado de Assis. Então ele olhou para o Machado e falou, aqui tem alguém que escreveu antes de mim em português de maneira que me interessa ou com a qual eu quero dialogar. E ele estabeleceu, portanto, que para ele o Machado é um diálogo, é um ponto importante na tradição. Óbvio, a gente, todo mundo que passou para a escola, recebeu isso um pouco de mão beijada nas aulas de literatura. mas o nosso trabalho como autores é desconstruir o que a gente recebeu nas aulas de literatura e falar, bom, mas deixa eu ver, de fato, com quem que eu me relaciono nessa tradição? Ou será que está faltando gente nessa ordem que eu recebi nas aulas de literatura e eu não me relaciono com ninguém? Onde estão esses autores que para mim são importantes? Com quem eu me identifico? Porque, no final das contas, o idioma que a gente fala e também que a gente escreve é uma construção de muitas gerações. Não é só familiar da nossa família, mas isso vai contaminando gerações e gerações. Quando a gente senta para escrever, a gente tem que ter um pouco essa noção de que a gente está escrevendo com um idioma que foi... Eu adoro essa expressão, que é uma expressão da Virginia Woolf, que ela fala um idioma que foi domado, foi domado por muitas gerações. Não domado no sentido de que ele era selvagem e a gente perdeu essa potência do que podia ser selvagem, mas domado no sentido de a gente conseguir dizer com mais precisão aquilo que a gente sente e pensa. E que, talvez, tempos atrás, a gente não conseguisse, porque o idioma precisava ainda ser domado. Por isso que é muito difícil a gente fugir do Machado de Assis, porque talvez o Machado de Assis tenha sido o grande domador do idioma brasileiro, do português falado no Brasil. Então a gente vira e mexe, dá voltas, dá voltas, dá voltas e acaba no Machado de novo. Mas a gente não precisa sempre ir para o Machado, pode achar outros. Quais são esses caminhos? Acho que essas feiras literárias são muito boas, porque a gente vai também descobrindo autores vivos, contemporâneos, alguns jovens, com os quais a gente se relaciona, e falam assim, bom, aqui tem um jeito de usar a linguagem que me interessa. E dos autores, se vocês pararem para pensar, dos autores jovens, novos, que vocês leram recentemente, eu aposto como vocês vão identificar maneiras de lidar com o português muito diferentes. Pegar o Estênio Gardel, a Natália Timerman, a Aline Bey, a própria Tati Bernardi, cada um tem um jeito. Está todo mundo falando num português que parece o nosso português do dia a dia, mas cada um está falando de um jeito muito diferente. A gente tende a achar que isso é um pouco de sorte ou a gente, às vezes, apela e fala que isso é talento. Então, vamos pensar, não é nem sorte nem talento. É trabalho para caramba. E é um trabalho que, se a gente faz sozinho, às vezes ele é interminável e se torna impossível de ser realizado. Mas, se a gente faz em grupo ou se a gente faz numa instituição acadêmica preparada para isso como um projeto pedagógico, a gente consegue avançar mais rápido. Avançar mais rápido no sentido de cada um chegar naquela constituição da sua própria dimensão de autoria. Porque também são coisas que a gente descobre fazendo. Não é que o Giovanni sentou lá na cadeira dele, pensou um projeto literário e foi lá e executou, ou qualquer um desses autores que eu citei aqui. Isso é um trabalho, um trabalho de todo dia, pensar um pouquinho, escrever um pouquinho, ir, mostrar. E, aí, quando a gente mostra, a gente tem esse retorno, essa escuta. Eu achava que era por aqui, mas não é por aqui, é por ali, talvez. Ler o texto dos colegas é fundamental, porque daí eu consigo articular uma compreensão do estilo, da linguagem, da voz, que não necessariamente é sobre o meu texto, porque, às vezes, nosso próprio texto a gente tem a vista um pouco nublada para enxergar as coisas que a gente fez no próprio texto. E é mais fácil ver no do outro. Quando a gente faz isso em um grupo, a gente acabou não falando muito, mas só para dar um exemplo específico. A proposta pedagógica, tanto da graduação quanto da pós-graduação, é de trabalhar textos em o que a gente chama de oficina literária, que é um termo que foi estabelecido nos Estados Unidos, mas que hoje é muito comum no mundo todo, em que a gente tem uma escala de entrega de texto. Então, todos os alunos vão ter que entregar textos, só que cada um tem uma data para entregar um texto. E aí você vai lá, escreve em casa o texto que você quiser, do jeito que você quiser. Entregou o texto, todo mundo tem, digamos, uma semana, o grupo, 20 alunos, vamos supor, tem uma semana para ler o texto que você entregou. E todo mundo vai chegar, então, uma semana depois com o teu texto lido e o teu texto comentado, comentado por escrito mesmo. E vamos sentar em uma sala de aula e passar pelo menos uma hora discutindo esse texto que você entregou. Veja, 20 pessoas discutindo o texto que você escreveu é uma maravilha. Porque, evidentemente, não vai haver uma concordância, um consenso de 20 pessoas. Cada um vai achar uma coisa diferente. Um vai encasquetar com aquela palavra, um vai achar que esse, de fato, esse senhor de 78 anos não dá para pegar onda. O outro vai falar não, mas eu conheço um tio, um avô meu que pegou uma onda. Aí você vai falar assim, se tem, se existe, então talvez seja verossímil. E se é verossímil, então onde no texto exatamente está o problema da verossimilhança? Qual é a palavra que você usou que fez com que alguém começasse a questionar a verossimilhança daquele personagem? Enfim, um debate que você vai fazer durante uma hora do seu texto, você vai tirar muitas conclusões e cada um tirar também conclusões do texto dos colegas. Agora, imagina você fazendo isso toda semana. escrevendo, debatendo, tendo o seu texto sendo debatido. Agora, imagina você fazer isso por dois anos, dois anos e meio, ou três, ou quatro, ou cinco, quantos anos você quiser. A chance é muito grande, e a gente fala isso um pouco com a experiência de ter feito ou de estar fazendo isso nos últimos 14 anos, a chance é muito grande de você chegar no final desse processo sabendo o que você está fazendo. E o que significa saber o que eu estou fazendo? A gente costuma associar a escrita autoral, a escrita literária com uma certa dimensão de sofrimento. Tem o prazer da escrita, da inspiração, de você sentar e escrever aquilo que de repente apareceu e você ficar até emocionado com aquilo que você fez. mas também o passo seguinte é um certo desconforto de mostrar o texto e as pessoas não entenderem ou alguém fazer um comentário que você não gostou. Ou seja, um descompasso entre aquilo que eu acho que eu fiz e aquilo que as pessoas me dizem que eu fiz. E daí vem muito das nossas relações traumáticas com a escrita literária que começam lá na escola com a professora dando 3,5% para o nosso texto. Ou seja, eu sou constantemente desautorizado. Nisso que eu estou falando de construção dessa dimensão de autoria, eu sou sistematicamente desautorizado. Tem alguém me dizendo que você não é um autor. Aqui está ruim, esse texto está errado, etc. E a nota, então, você dá um 3,5% para um texto que supostamente é um texto literário é uma violência absurda, óbvio, para um texto que tem outras finalidades, outras funções, tudo bem, mas para o texto literário isso é um absurdo. Então, o que importa é eu chegar no final do processo e saber que eu sei o que estou fazendo. E, eventualmente, isso que eu estou fazendo não vai ser todo mundo que vai gostar. Porque gostar ou não gostar não está muito nas nossas mãos, a menos que eu faça um projeto deliberadamente para que todo mundo goste. Aí eu vou ter que estudar aquele gênero, o que as pessoas estão interessadas, enfim, mas aí é um outro projeto. Se eu estou falando de um projeto autoral, um projeto literário, em que eu estou, de fato, estabelecendo uma relação pessoal, individual com a linguagem e com o meu projeto, eventualmente vai chegar lá no final do caminho e dez pessoas vão gostar, dez não vão gostar. E tudo bem. isso não vai mais me desautorizar, porque isso é uma contingência. Hoje, dez gostam, dez não gostam. Amanhã, de repente, vinte gostam e dez não gostam. Daqui a cem anos, não sei. Ou seja, essa parte a gente não controla. Mas a gente recupera essa dimensão do prazer da escrita e isola um pouco essa dimensão traumática de não ser compreendido. A gente tem pouco tempo para terminar. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Não sei se, Vanessa, quer falar alguma coisa? A última coisa é que você tem que entregar para se formar, tem que entregar o seu livro. Na graduação, não. Porque, na graduação, a gente estuda ficção, não ficção, poesia, roteiro, dramaturgia, escrita para crianças e jovens. Acho que é isso. Ou seja, a gente tenta passar por todos os gêneros narrativos, pensando que cada aluno vai ter um interesse específico lá na frente. E aí você se forma com um portfólio de todos os trabalhos que você fez na graduação. Na pós-graduação já é diferente. Aí você tem uma pós-graduação de roteiro cinematográfico, ou televisivo, e uma outra pós-graduação de ficção. Aí, na pós-graduação, você se forma com um romance, um livro de contos ou uma novela, e, se for fazer de roteiro, você se forma com um roteiro de longa-metragem ou de minissérie ou telenovela. Mas isso não na graduação. A gente entende que na graduação não há tempo para desenvolver um projeto como esse. Isso é mais para pós mesmo. Muito bem. Perguntas? Podem perguntar o que vocês quiserem, viu, gente? Aqui não tem pergunta estranha. Eu sou leiga, sou uma psicóloga clínica de mulheres que tem o desejo de escrever um livro de poesias, de poemas, falando do sentido psicólogo, porque a gente ocupou um lugar muito de escuta, e acho que colocar as palavras no concreto é importante para o profissional mesmo. E o que eu preciso, além de ter, sei lá, os meus poemas prontos, o que eu preciso para produzir um livro? Precisa fazer a graduação ou a pós-graduação? Não tem outra possibilidade. Acho que não tem uma resposta simples. Acho que tem a ver com essa coisa do estudo, de você conseguir ter apoio para você não buscar sozinha as suas necessidades para esse livro ou para outros livros. Então, o que você precisa ler? Você faz ali um rascunho? Esse rascunho está bom? Quais são os textos de apoio? Do ponto de vista da estética da escrita? Como é que você se desenvolve? Então, são várias frentes ao mesmo tempo e todas importantes e que vai te dar, como o Roberto disse, segurança para dizer que sei o que fiz e estou segura de que tenho aqui um bom livro? Talvez não seja para todo mundo, porque tem um nicho específico, mas é isso mesmo. Os livros não são para todo mundo, não existe isso. Mas você fala que quer fazer essas coisas. Tem temas aqui que quer desenvolver. Você precisa ver como amarra esses temas. então é um processo de construção. E aí você tem que se agarrar em algumas frentes de trabalho. Hoje, a gente começou nisso a ter alguns anos. Eu quero ser escritor há muitos anos. Então, eu me lembro que quando eu era jovem, sei lá, 15 anos, era muito mais difícil do que é hoje em São Paulo, principalmente. Não tinha tantas editoras independentes, não tinha esse tipo de evento, tinham muito poucos debates, tinham pouquíssimas livrarias de ruas. Livrarias de ruas não faziam debates literários, no máximo faziam lançamentos. Então, a gente se sentia muito mais sozinho no mundo. Hoje em dia, tem muito mais troca, tem muitas oficinas livres, tem eventos, debates, você pode ir nas livrarias, nos dias de lançamento, encontrar os editores, tirar suas dúvidas. Então, é quase como dizer assim, é muito mais fácil publicar um livro hoje do que jamais foi, possivelmente, na história do Brasil ou de São Paulo. Esse é um fato. E aqui, se você for em cada uma dessas tendas, você vai ver que tem muitas editoras interessadas em ouvir o que você tem a apresentar para eles. A questão que eu acho que é mais fundamental é a gente chegar num livro que a gente tem orgulho. Falar, não, esse é o livro que eu quero publicar. Ou seja, não transferir para outra pessoa, seja ela um editor ou um leitor, o poder de validar ou invalidar o que você fez. E eu acho que esse é um desafio que não é pequeno. E eu não estou dizendo isso para você, estou dizendo para todos nós. E o processo de edição é um processo interessante para isso, porque quando você acha uma editora legal, com um editor legal que vai pegar o seu livro e vai ler e vai conversar com você, ele vai te ajudar a você chegar nesse livro do qual você vai ter orgulho no final. Então, é um processo. Às vezes, a gente quer publicar o livro e consegue publicar o livro, aí passam uns anos e a gente fala que não gostaria mais daquele livro. se eu tivesse esperado mais um ano, mais dois, talvez fosse diferente. Tudo bem, o que você vai fazer? Você vai publicar outro, vai escrever outro, tomando cuidado, evidentemente, para não parar de escrever, porque, às vezes, você publica um livro, o livro não teve a carreira que você queria que ele tivesse, ou você deixou de gostar dele e você fala que não quer mais escrever. Então, acho que esse também é um risco, tem que trazer para você mesmo, por isso que estou insistindo nessa dimensão de autoria, chamar para você, e isso fosse um... Eu me orgulho do que eu fiz. Exatamente. Por que eu vou escrever se for só para publicar, para pôr no mundo? Aí é mais fácil a gente perder essa dimensão do sentido. Aqui atrás de vocês a gente tem dois professores também da graduação o Bruno Zene e a Gabriela Guerre, se vocês quiserem também conversar com eles. O Bruno, inclusive, é editor, editor da editora Quelônio, que está na... Qual é o número da tenda, Bruno? Na 28, lá do outro lado. Ali atrás temos o Leopoldo Cavalcante, que também é editor e aluno da Pós. Você está com tenda aqui também, da Boio? Não. Mas é a editora Boio. Enfim, acho que tem essa dimensão também de... Por isso que eu fiz questão de apontá-los, de a gente achar a nossa turma, achar as pessoas com quem a gente vai poder conversar, com quem a gente vai querer estar juntos, vai poder trocar e aprender sempre. Vanessa, eu sempre que encontro a Vanessa, eu aprendo alguma coisa. E aí? Quem mais? Dúvidas? A inovação no uso estético da linguagem, eu fico pensando o limiar disso, quando a gente se depara com uma inovação que cai muito bem e quando a gente se depara com uma que parece cumprir mais a função da inovação pela inovação, para um destaque, não sei. quando funciona, tem a ver com a força da voz narrativa ou com o conjunto da obra? A que está relacionado esse bom uso da inovação? Olha, eu vou responder uma coisa, mas talvez amanhã eu pense em uma resposta melhor. Mas a inovação pela inovação é pura vaidade do autor e não tem nada a ver com o livro. Tipo, eu quero transbordar, eu vou revolucionar a língua. Se o raciocínio é esse, o livro vai sentir. A coisa mais importante do livro é o livro. E, às vezes, você tem o Giovanni que não ficou pensando nossa, eu tenho certeza que ele não ficou pensando porque o livro é de uma potência enorme. Então, a coisa está resolvida dentro do livro. Eu não vejo a vaidade do Giovanni naquelas páginas. Então, eu acho que seria uma resposta digna essa. E outras questões que são mais difíceis de a gente conseguir pegar numa primeira leitura, que às vezes a gente precisa de muito treino, que é a relação entre o narrador, a linguagem, os personagens, ou seja, o que cabe ali de inovação ou de inovação. É isso que você está falando, dessa força, quais são os elementos que constituem ou que legitimam o uso dessa linguagem. Às vezes, é natural, às vezes, o autor acerta de primeira e sente que tem essa força e sente que é esse caminho. Talvez seja o caso do Rolezim, que é aquele primeiro conto do Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Acho, não sei, não conversei com ele sobre isso, mas tem a sensação de que seja, que ele achou logo essa voz e falou que é isso, e aí investiu. mas é um conto que tem muita variação de linguagem, um livro, cada conto tem um tipo de linguagem. E, às vezes, não, às vezes é uma construção, eu vou construindo, construindo até chegar num momento e falo assim, não, aqui está a voz que eu queria, aí eu volto e reescrevo tudo, ou tento ir estabelecendo essa relação. Tem outros caminhos possíveis, por exemplo, que são menos praticados, mas não são improváveis, que é fazer análise sintática das frases que você está escrevendo e até chegar numa composição e falar assim, não, o que eu preciso fazer é isso, com essas variações, com esse rigor, etc. Tudo tem a ver, eu acho, com a dimensão de prazer na escrita, porque se isso vira uma tortura, não tem porquê, mas tem gente que acha esse prazer em fazer essa escrita muito cerebral. Agora, lembrei outra coisa, a contrapartida, que é você não fazer revolução nenhuma. Aí tem um livro de 100 páginas, tem 3, 4 personagens, a cronologia vai sempre para a frente, você tem um protagonista, dois ou três coadjuvantes, se passa dentro de um quarto do sujeito que acorda e percebeu que ele virou inseto. A metamorfose não tem nada de revolucionário, nem do ponto de vista linguístico, porque tudo que está lá não tem nenhum malabarismo, não está nada pulando, a linguagem é muito simples, falso simples, claro. E a estrutura mesmo é assim, não tem três narradores, o tempo não vai e volta, você não tem um tempo histórico que também se move muito, não tem poesia no meio, não tem crônica, não tem WhatsApp, é nada, é um romance clássico, tipo, começa, vai para a frente e ele termina. E aí você tem a metamorfose. que às vezes não precisa... Então tem também uma... Estou dizendo isso porque também tem uma coisa no ar, de quem gosta de escrever, fala, eu vou revolucionar. E às vezes você revoluciona sendo absolutamente um clássico, sabe? Então a revolução não está exatamente só em quebrar as barreiras da língua. Eu acho que, de novo, a gente volta nessa questão da consistência, porque vamos supor que o Kafka tenha escrito aquela primeira frase. Tem o problema da segunda frase. E a terceira. E a terceira, que é mais difícil ainda. e a quarta. Então, essa consistência se dá, acho que isso a gente pode afirmar, com um grau elevado de consciência do que ele está fazendo. Você pode acertar num microconto, sem querer, porque são duas frases, mas, num romance, é praticamente impossível se acertar sem querer. Porque é muito complexo, são muitas frases, uma depois da outra. Não vou dizer que nunca houve um romance que alguém escreveu e acertou sem querer, de maneira plenamente intuitiva. Mas esse é o caminho que a gente diria, se você for fazer... Nunca houve. Nunca houve, mas vai que houve, vai que tem um caso. Eu lembro, alguém vai levantar a mão e falar assim, aquele... É o tipo de coisa assim, você vai fazer um rapel naquela montanha, usa equipamento de proteção, porque tudo bem, vai que você consegue fazer, mas, se você não conseguir fazer, você morre. E o problema de você escrever um romance com esse tipo de abordagem é que você pode sair muito chamuscado, no final, com você mesmo, desacreditado, desautorizado, deprimido, ou perder completamente a dimensão do prazer da escrita, que é aquilo que a gente queria fazer. Então, a consciência é muito importante. E eu acho que, se você for para a metamorfose, ou você vai, por exemplo, para um livro como Uma Paixão, segundo o GH da Clarice, que parece que ela está lá viajando, que começa com uma vírgula e você fala que a Clarice vacalhou aqui, sentou e desembestou a escrever. Erro de edição. Erro de edição. Aí você começa a analisar a frase a frase e você vê que ela tinha um controle absurdo do que ela estava fazendo, em termos estruturais mesmo. Então, mesmo aquele tipo de romance que parece apenas um fluxo interminável de consciência, de pensamento, tem uma consistência grande, estrutural, e que talvez, se ela não tivesse essa consistência, talvez ela não tivesse conseguido escrever esse livro. Arrisco dizer isso, porque eu já fiz esse trabalho de ficar analisando frase a frase para saber como é possível escrever. Óbvio, como é possível? Eu não sei, só sendo Clarice para escrever aquilo. Mas o que a gente pode afirmar com segurança é que cada um pode escrever o seu próprio livro. Vai ser diferente do da Clarice, vai ser diferente do Kafka, vai ser diferente do Giovanni. mas a gente só vai saber fazendo. Eu acho que a gente tem que terminar, porque nós já desgotamos o horário aqui, mas a gente deixou um material ali na mesa, do lado, se vocês quiserem pegar e conversar mais. Ou estamos aqui e podemos conversar também mais informalmente. Está bom? Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.